E ele disse, isso que aí está, corresponde aos factos. E ele disse, o que é que você acha? E eu disse, apá, se corresponde aos factos, você vai ser acusado, você vai ser pronunciado, e você vai ser condenado. Mas não me disse a verdade! E ele olhou para mim, e ásperamente, como é seu carizitinho, e disse, e vem um gajo de Coimbra para ouvir isto. E eu disse, pediu uma opinião, e eu estou-lhe a dar com sinceridade. Não lhe dei a sinceridade. E a sinceridade era só esta. A sinceridade era só esta. É que o Zé Eduardo Simões não foi julgado sozinho abstratamente do fenómeno de futebol e daquilo que se passa nos estádios e nas federações, e nisso tudo. Que eu, infelizmente, conheço bem para outros. o Zé Eduardo Simões foi julgado pelo sistema. Pelo sistema. O mesmo sistema, o mesmo sistema que absolveu criminosos com invocações de justiças formais, discutas não poderem ser relevantes. O sistema tinha que encontrar o algario. O sistema tinha que encontrar o algario. E encontrou. E encontrou. E encontrou. E acerca disso, posso continuar. Eu solicito de novo a todos os associados o favor de ouvirem atentamente o nosso associado, Jardim Dógui, que ouviu respeitosamente, desde o princípio, todos os que o previeram antecedentemente. Sem ter interrompido, fosse quem fosse. E, portanto, isto não tem nada a ver com a justiça que foi feita. E, ao contrário do que aquilo foi dito, isto não é uma república dos juízes. Isto não é uma república dos juízes. Não, não. A justiça aqui em Portugal funciona. E a prova que a justiça funciona é que tivemos uma primeira instância que proferiu uma condenação com uma determinada pena. Temos uma relação que relatou um acordo com outra pena. E temos um Supremo Tribunal de Justiça que decidiu, decidiu em última instância aquilo que sabia que havia aqui para a primeira. Portanto, eu, nesse aspecto, acho que, de facto, os aspectos jurídicos e que foram aqui expostos pelo Dr. Castanheira Neves não são tão resolvidos e não são para aqui chamados e eu não conhecia esse parecer que foi dado e não têm consequências na continuação e na compatibilidade ou não do exercício. Mas, de facto, subsiste aqui uma questão ética. Subsiste aqui uma questão ética. De facto. Mas eu, também, não concordando com o Dr. Maria José Viegas há cerca daquilo que eu disse há cerca do que disse aqui e depois num prato da balança entre o lucro e o prejuízo e o saldo a ser positivo porque havia uma diferença de 160 mil euros a favor da acrime. A questão não se põe entre haver 360 mil de um lado e 200 mil do outro. A questão não é essa. A questão não é essa. é que temos aqui um paradoxo que é ética que está aqui em cima está a julgar a julgar entre aspas o Zé Eduardo Simões porque a académica tem que devolver 200 mil euros. E onde é que está o paradoxo? É que se o Zé Eduardo Simões em vez de reverter o dinheiro na académica o tivesse metido ao bolso como um criminoso que não é o que é que sucederia? a académica não tinha que devolver os 200 mil euros isto é o maior paradoxo que há isto é que é um verdadeiro paradoxo e a Assembleia tem que refletir nisto se o Zé Eduardo Simões relativamente aos 360 mil euros os tem metido ao bolso e não os tem trazido para dentro da académica a académica não tinha que pagar nada. e não tinha que pagar nada.